Oi meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Primeiro vídeo aqui no canal, primeiro vídeo de 2018, vocês perceberam, houve mudanças aqui no canal, eu fiz aquela capinha nova aqui para o canal, espero que vocês gostem, fiz também a introdução dos vídeos, o final dos vídeos eu também fiz aquele vídeo sim, com todo carinho, deu trabalho, mas eu espero que vocês gostem, vocês merecem! Então hoje eu estou aqui dentro do carro, jogando, porque eu vou lá na loja onde eu comprei os armários da minha cozinha, está faltando o restante, que eu falei para vocês que estamos comprando aos poucos, e aí eu vou mostrar tudo para vocês e vem com a gente! Eu vou mostrar aqui no encarte para vocês, o meu conjunto de armário de cozinha é esse daqui, só que não dá para comprar ele completo, porque primeiro eu não quero todas as partes, tem partes aqui que eu não quero, que para mim, além de serem meio inúteis, não cabe ele todo na minha cozinha, porque minha cozinha é pequena, e também porque ele custa muito caro, então nós estamos comprando por partes, porque vai sair mais barato e também eu vou comprar exatamente só as peças que eu quero, eu vou mostrar lá na loja para vocês, mas primeiro eu vou mostrar aqui no encartezinho da loja para vocês terem uma ideia! Esse daqui eu já tenho, essa parte eu já tenho, eu até gravei um vlog mostrando para vocês quando essa peça chegou, e já tenho o balcão da pia, que é esse daqui ó! Aí o que a gente ia fazer? A gente ia comprar dois desse, e ia comprar esse daqui, que é a cristaleira, mas mudamos de opinião, mudamos os planos, nós compramos três desse, compramos ontem três desse daqui, que vai chegar agora sexta-feira, e aí ontem a gente estava olhando aqui o encarte, e aí meu marido começou a tirar as medidas, tá? Aí nós optamos por comprar esse daqui, vamos comprar um desse, vamos comprar esse pequeno, que a princípio eu não ia comprar, seria meio inútil para mim, mas eu vou comprar esse, e vamos comprar essa parte aqui ó, tá vendo? Pode ver que essa parte não tem aqui, tá vendo? Esse conjunto de cozinha é aquele tipo que você monta como você quer, entendeu? Então eles vendem as partes separadas e você monta da sua maneira, então aqui é uma ideia, tá? E aqui ó, é uma segunda ideia, pode ver que essa parte não tem aqui ó, pode ver que tá montado completamente diferente ó, tá vendo? É lá na Delta Sul, que vende esse conjunto aqui, então aí vamos comprar um desse, que vai ficar melhor para mim, vai caber melhor na minha cozinha, e vai ser mais útil. E não vamos mais comprar essa parte aqui ó, que também tem aqui, tá vendo? Que é a cristaleira, não vamos mais comprar ela, porque além dela ser cara, só isso daqui custa 700 reais, além dela ser cara, ela não vai ficar muito legal na minha cozinha, não vai ornar muito bem, sabe? Então no lugar dela, nós vamos comprar esse daqui, junto com esse daqui, e aí nós íamos comprar só um desse, que também está aqui ó, tá vendo? Mas optamos por comprar esse aqui também, então agora nós vamos lá na loja, para ver direitinho essa peça aqui, porque eles tem disponível só seis partes, só seis peças, eu já ia falar seis partes. Tem só seis peças, nós vamos lá olhar direitinho, e aí tá, vamos comprar essa parte, essa parte, essa daqui, e essa daqui ó, que ela é uma cantoneira, então ela vai caber bem no canto da minha parede, onde fica o meu fogão. Meu fogão vai ficar bem aqui assim ó, como tá esse armário. Então esse é o armário que eu escolhi, ó, eu achei linda a cor, combina com a minha cozinha, é uma cor neutra, ah, eu adorei. Então eu não vejo a hora de tá tudo montadinho, pra eu mostrar pra vocês a minha cozinha lá prontinha. Porque ainda não tá pronto, sabe? Como eu falei, a gente tá comprando por partes. Então eu não vou ficar gravando vários vídeos, mostrando primeiro uma parte, depois a outra, outra peça, entendeu? Eu quero gravar quando já tiver tudo arrumadinho. Mais assim, vlogzinhos e tal, eu posso mostrar pra vocês. Se vocês gostam e querem ver, comenta aqui embaixo pra mim. Tem várias outras cozinhas bonitas lá, eu não sei se tem mais alguma. Não, não tem. É só a minha cozinha mesmo. Então aqui mostra, ó, todas as peças, tá vendo? Olha ali, ó. Mostra elas fechadas, como são fechadas. Opa, aqui, ó. E mostra por dentro, sem as portas, ó, pra você ter uma ideia de como é por dentro. Olha só que legal, por exemplo, esse daqui, ó. Ó, aberto, ele é assim, ó, sem as portas. Isso aqui, na verdade, é madega, né, pra guardar vinhos. Mas eu não vou comprar com essa intenção, eu vou colocar alguma outra coisa aqui, nessa parte. Eu acho que eu vou colocar canecas decorativas, alguma coisa. Me deem sugestões aí do que colocar nessa partezinha aqui, ó. Então eu achei lindo esse jogo de armários. Eu amei. Então, ó, aqui é uma ideia de montagem, tá vendo? Aqui já é outra. E aqui é outra. E aqui é outra, tá vendo? Então é legal isso. Você vai comprando as peças e monta de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tamanho da sua cozinha. Eu acho legal isso. Então, bora lá na loja ver de pertinho. Lá na loja não tem ele todo montado assim, mas mesmo assim eu vou mostrar lá pra vocês. Tchau. Tchau. Ali o armário, tá vendo? Tem esse na cor cinza e tem esse aqui, ó, mais marronzinho. Mas eu não gostei muito desse marronzinho, ó. Eu prefiro esse daqui. O cinzinha. Que é mais bonito. Ó. Aí aquela parte que eu mostrei, que vem a parte da adega ali, ó. Olha como ele é por dentro. Ó, tá vendo? Até que é grandinho, ó. Aí tá, eu vou levar um desse. Não vou mais levar a cristaleira que eu mostrei. A pia eu já tenho, só que a minha pia é de inox. A minha pia é de mármore, não essa daí. Eu comprei sem essa parte. Aí vamos levar... Cadê aqui? Ah, não. As outras partes não tem. Aí depois tem aquela parte ali, ó. Aí aquelas outras partes que eu falei que nós vamos levar não tá montado aqui. Mas não tem problema. É a loja Delta Sul. Tá vendo? Delta Sul me patrocina. Olha o sofás. Mas aqui não tem sofá bonito, não. Isso eu não gostei de nenhum. Nenhum, nenhum. Cadê minha escrita? Tá lá. Dá oi, Manu. Dá oi. Oi. Tem até essa penteadeira aqui, ó. Que a princípio eu ia comprar ela, mas eu desistia. Ela foi a penteira. Cadê caberia lá no meu quarto? Mas eu não vou comprar mais ela, não. Você é maluco. E aí 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 E aí